Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Legenda Adriana Zanotto A todos, boa noite aí aos alunos de informática para a internet. Hoje, vamos a mais uma aula da nossa disciplina de lógica de programação. Qual é o nosso conteúdo hoje? Vamos falar sobre variáveis e também sobre expressões e operações aritméticas. Para isso, vamos iniciar a nossa noite dando um boa noite aí para todos os polos. Um boa noite para você que está aí acompanhando essa aula com afinco, testando todas as nossas práticas dentro da aula de lógica, praticando muito. Lembre-se, praticar é importante para a lógica. E para isso, queria desejar aqui uma boa noite a todos, dizer uma boa noite ao professor Alisson. Boa noite, professor Alisson. Boa noite, professor Miguel. Boa noite a você, estudante. Boa noite a você, tutor aí nos polos. É uma, novamente, uma grande satisfação estar junto aqui com vocês. Estamos em Clipan de Copa do Mundo, hein, professor Miguel? Mas agora vamos hoje seguir na nossa aula de lógica de programação. E aí nós vamos seguir adiante. Nós vamos trabalhar qual tema hoje, professor? Qual o nosso objetivo? Hoje a gente vai falar sobre alguns objetivos muito importantes para a disciplina de lógica. Vamos puxar um a um aqui para dar uma olhada. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai conceituar variáveis e tipos de dados. Vamos estudar um pouquinho sobre quais são os tipos de variáveis, o que é tipos de dados e como trabalhar com eles. Diferenciar dado de informação, o que é cada um. Aplicar as regras para a nomenclatura de variáveis, assim como a gente já viu em algoritmo, nós também temos algumas regras para criar variáveis. Identificar os tipos de dados primitivos existentes em algoritmos, seja em pseudocódigo ou Java. Isso é muito importante, identificar os tipos de dados. Vamos reconhecer operadores aritméticos relacionais e lógicos. Entra um pouquinho aqui das questões matemáticas, que a gente aplica muito quando a gente está falando de programação de computadores. Vamos aprender a empregar corretamente esses operadores. Vamos distinguir expressões aritméticas de expressões lógicas. E também criar e resolver expressões aritméticas e expressões lógicas. Notem o seguinte, o objetivo da aula de hoje é tratar de assuntos que a gente começou a falar desde o início já. Lembra do conceito de variável que a gente usou lá? Se João era estudante, então se João passou no vestibular era porque ele era estudante. Depois substituímos por José e por estudioso e assim por diante. Pois então, essa disciplina a gente vai aprofundar um pouquinho mais esses conceitos, entender o que cada um deles quer dizer e a partir daí saber aplicá-los da melhor maneira. Por quê? Em programação de computadores, o mais importante é a gente compreender qual é as operações e como a gente deve tratar aquela informação, como a gente vai aplicá-la na nossa solução do problema, no nosso algoritmo. E é isso que a gente vai entender. Portanto, vamos dar uma olhada aqui no que é o conceito de variável. Segundo a pulga R7, dados são valores que serão utilizados pelo algoritmo para a resolução de um problema. Então, esses valores podem ser o quê? Fornecidos pelo usuário, podem também ser originados a partir de outros programas. E entra aqui aquele conceito que a gente viu na última aula, de entrada de dados. Entrada, processamento e saída. Então, a ideia das variáveis e dos tipos de dados é justamente compreender que todos esses dados são os nossos valores para ser trabalhados. Quando a gente começa a falar dos conceitos de, olha, eu preciso saber o nome da pessoa que está usando o computador. Se eu preciso saber o nome da pessoa que está usando o computador, eu preciso armazená-la em algum lugar. Esse processo de armazenamento, eu faço isso em uma variável. Eu crio ali um conceito, como se fosse uma caixinha, né? Pego essa caixinha, coloco a informação dentro para trabalhar com ela mais tarde. Quando eu abro a caixinha, o que tem ali dentro? Ah, tem o nome de uma pessoa. Então, eu vou trabalhar com esse nome. As variáveis são uma maneira que eu tenho de representar aquele objeto que eu preciso trabalhar. Se é trabalhar com um número, com um nome, com uma imagem, com um som, eu preciso armazená-la em alguma forma e isso eu faço através das variáveis, tá? É a partir daí que eu vou estar organizando e desenvolvendo o meu algoritmo. Mas tem mais informação aqui. Dentro das variáveis, quando a gente usa ela, a gente busca aquela informação na memória. Então, a gente busca aquela informação na memória, passando ela para o processamento do computador. Por que a gente fala isso? A gente pode afirmar a partir daí que as variáveis são utilizadas para representar valores genéricos. Quando eu falei lá do nome, então se eu tenho aqui uma variável chamada nome, Esse nome, ele pode ser substituído pelo nome de qualquer pessoa. Pelo meu nome, pelo nome do professor Alisson, pelo seu nome que está aí no polo. Ou seja, valores genéricos. Eu não estou dizendo aqui, professor Miguel, eu estou dizendo que é um nome. Esse nome eu posso trabalhar, ele dá de qualquer maneira. Portanto, existem as regras e as nomenclaturas que a gente tem para utilizá-la. Segue praticamente o mesmo padrão do algoritmo. Para que eu possa criar uma variável, primeiro, eu não posso usar espaço. Isso é muito importante. Não usar caracteres especiais. Lembra lá dos caracteres especiais? Asterisco, jogo da velha, ou cifrão, exclamação, interrogação. Eu não posso usar esses caracteres especiais dentro dos nomes de variáveis. Eu posso usar apenas letras e números. Não iniciar com um número. Isso aqui é o mesmo conceito de algoritmo. E evitar o uso de acentos e cedilhas. Evitar? Por que evitar? Porque, apesar de algumas linguagens permitirem, nós seguimos um padrão internacional de nomenclaturas. Tanto para algoritmo, quanto para variáveis. E isso significa dizer que nós utilizamos essas regrinhas para que a gente possa trabalhar com um conceito mais padrão de variável. Vamos dar uma olhada em um exemplo aqui. Olha lá. O que vai ser armazenado na variável? O nome de uma pessoa. Isso vai ser armazenado na variável. Se vai ser o nome de uma pessoa, qual é a proposta que eu tenho para usar? Nome. Como eu exemplifiquei agora há pouco. Qual é a situação? É uma nomenclatura válida. Ou seja, eu estou utilizando o nome de uma variável corretamente. O mais importante também, lembrar, é que o nome de uma variável, gente, ela preferencialmente é muito importante que você vincule ela ao que você pretende utilizar. Imagine que eu vá criar uma variável para armazenar o endereço de alguém. Eu não posso chamar essa variável de cidade. O ideal é que eu dê o nome para a variável do que eu vou utilizar. Se eu vou gravar o endereço de uma pessoa, eu posso colocar o nome da variável como endereço. Ah, mas eu quero separar esse endereço. Quero separar ele em número de casa, número da casa, complemento, bairro. Então você cria uma variável para cada uma dessas situações, para que você armazene de forma separada. E a partir daí você faça os tratamentos adequados. Se eu for armazenar o CPF de uma pessoa, eu posso criar uma variável chamada CPF, ou CPF pessoa, CPF nome, CPF funcionário, entendeu? E dentro ali eu tenho minhas regras. Um exemplo, se eu for gravar dentro desse CPF apenas os números, e não os pontos e os traços, eu posso dizer que essa variável vai armazenar apenas números, que é isso que a gente vai entender daqui a pouco, que são os tipos. Mas vamos dar mais uma olhada em alguns conceitos aqui de algumas simulações. Olha lá, o segundo caso aqui. A nota de um aluno. Proposta de nome N. Esse nome, ele é interessante? Não é interessante. Por quê? Porque ele fica inapropriado, já que não identifica o contexto da variável. O certo seria, poderia chamar aqui de nota, poderia chamar de nota aluno. Isso eu poderia fazer. Nota, nota aluno. Mas eu não poderia chamar de N, porque N foge da minha ideia de entender o contexto de qual a variável está propondo. Olha aqui, o endereço de um cliente. Note que esse endereço aqui, ele possui o C-Cedilha. Ele é válido, mas inapropriado, porque ele foge da nossa padronização. Então eu posso usar endereço, posso usar endereço cliente, cliente endereço, tudo sem o C-Cedilha. E sempre junto, tá? Temos uma outra situação interessante aqui, ó. Saldo da conta. Conta saldo. É uma variável possível? Sim, é uma variável possível. Agora poderia também ser saldo conta. Enfim, sempre com algo que me remeta ao contexto da variável. Nome do segundo dependente. Começou com um número. Eu posso iniciar uma variável com um número? Não posso. Portanto, seria adequado dependente 2, segundo dependente, mas não 2 dependente. Apesar de ficar fácil de lembrar, o contexto está fácil, segundo dependente. Mas não é ideal. Então, dependente 2 se torna uma situação mais interessante. E-mail do funcionário. Olha aqui. Eu tenho uma irregularidade aqui, o nome inválido, por conta do uso do carácter, que é a tracinha. O certo seria ou e-mail junto ou apenas meio. Notem aqui que o conceito de variável, ele nada mais é do que uma referência. Eu preciso fazer uma referência. Quando o correio pede o seu endereço, ele fala assim, me dê o seu endereço. Olha o nome genérico que eu estou falando. Todos vocês aí têm um endereço. Se vocês têm um endereço, a cada pessoa, a cada aluno que está dizendo para mim qual é o nome do endereço, ele automaticamente está fazendo com que essa variável genérica, endereço, se aplique a cada um de vocês. Eu posso ter mil endereços, dois mil endereços, um endereço, mas é uma variável endereço que vai armazenar aquela informação para que eu possa trabalhar com ela, para que eu possa buscá-la em algum momento, para que eu possa consultá-la e manipulá-la em determinado momento. Então, o conceito de variável, ele está ligado à aplicação do meu algoritmo. Lembre-se sempre que, se eu preciso fazer uma variável, eu olho o contexto dela, avalio para que ela serve e dou um nome para ela que seja dentro daquele contexto, para que lá na frente eu trabalhe com ela. Tá bem? Vamos lá. Os tipos de dados. Bom, gente, além das nomenclaturas de variáveis, tem os tipos de dados. Por quê? A linguagem nativa do computador é a linguagem binária, composta apenas por dois dígitos. Então, eu tenho lá um e zero. O conjunto disso forma alguma informação, mas, vou colocar aqui oito, que geralmente o conjunto é de oito bits, quer dizer alguma informação. Só que, para a gente, isso não é interessante saber do ponto de vista operacional, mas compreender o porquê que é assim. Porque o valor dado é armazenado na memória do computador de forma binária. O que isso quer dizer? O computador, ele não sabe que eu estou gravando lá o nome Miguel ou o nome Alisson. Agora, ele sabe que existe um endereço alocado, reservado, para que ele guarde essa informação. O que o computador precisa, então? Saber qual é o tipo de informação que ele vai gravar. Se essa informação é um texto, se essa informação é uma imagem, se essa informação é um vídeo, é um som, é um número. Isso é tipo de dado. Você precisa dizer para o computador, olha, eu quero que você reserve um espaço na sua memória para gravar um texto para mim. Ah, um texto, que legal. E o que vai ser esse texto, então? Bom, esse texto vai ser o endereço de uma pessoa? Esse texto vai ser o nome de uma pessoa? Mas é um endereço reservado na memória para armazenar o texto. Um texto qualquer. É isso que é tipo de dados. Quando a gente fala de tipo de dados, toda linguagem de programação, você necessita ali orientá-la, dizer, olha, que tipo de dados é esse? Isso aqui é um texto, isso aqui é um número, isso aqui é uma imagem, é um som, para que você consiga manipulá-la. Se eu tenho um número, significa que eu posso manipular aquela variável que é numeral para somar, para multiplicar, para dividir. É esse o conceito que a gente vai dar uma olhada aqui. Se a gente observar a definição do tipo de dados como uma variável primordial para garantir a solução do algoritmo. Se eu tenho uma variável do tipo número, eu vou conseguir somá-la a uma variável do tipo texto? Não vou conseguir fazer isso. Portanto, as linguagens de programação têm alguns tipos já definidos em sua estrutura. Eles são chamados de tipos de dados primitivos. Quais são esses tipos de dados primitivos? Vamos avaliar aqui um por um. O primeiro deles, literal. Esses são os tipos de dados primitivos. Por que literal? Porque ela pode receber letras, números e símbolos. Eles não podem ser usados para fazer cálculos. Não podem ser usados para fazer cálculos. Apenas para armazenar informação. Então, eu tenho um texto aqui. Programadores e associados. Professor universitário. Segunda chamada. Isso é apenas texto. Texto puro. Texto comum. Esse texto, eu posso manipulá-lo de que maneira? Ah, eu posso contar quantos caracteres tem. Eu posso apagar um trecho e colocar outro. Agora, eu não posso manipulá-lo a ponto de somar, a ponto de multiplicar, de fazer uma checagem, que a gente vai dizer daqui a pouco se aquela informação tem ou não uma quantidade de informação. Mas, ele é um dos mais utilizados. Porque se você falar bem assim, vamos pensar no cadastro de um aluno. O que vai no cadastro de um aluno? Vai a matrícula. Matrícula pode ser número. Mas, daí começa nome, endereço, telefone, e-mail, CEP, CPF, RG, nome do pai, mãe. Enfim, são várias informações que a maioria é literal. A maioria é texto. Você vai armazenar isso como texto. Mas, a gente tem outras também. Vamos olhar essa daqui. Aqui, uma variável, uma variável não, um tipo de dado inteiro, tá? O tipo de dado inteiro, ele recebe números inteiros, positivos ou negativos. Aqui, começam os nossos conceitos de matemática, certo, professor Alisson? Porque, por exemplo, números positivos e negativos, 10.000 menos 23, 0. Um número que eu não poderia utilizar aqui, professor, de número inteiro, que não é número inteiro? 1,8. 1,8. Então, notem que... Desculpa. Imagina você contando pessoas. Você vai prestar de número inteiro. Você não existe uma pessoa e-mail. Você não vai cortar a pessoa pela metade. Então, nisso, nós utilizamos esses números para representar esse tipo de situação, por exemplo. Exatamente. São coisas que você consegue mensurar de forma inteira. Já os números que não são inteiros são representados por outro tipo de dados. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Tipo real. O tipo real, ele é um tipo de dado que recebe números reais, ou seja, com casas decimais, positivos ou negativos. Então, eu tenho lá 3,1415, 9,8, 1,23,45. Ah, eu posso usar um tipo inteiro no real? Posso. O número 2. Como que ele vai ficar representado no real? 2,0, por exemplo. Porque ele considera as casas decimais. No número inteiro, ele despreza as casas decimais, tá? E temos também o tipo lógico. O tipo lógico, ele é muito importante na programação, porque ele só tem dois tipos de informação. Ou ela é verdadeira ou falsa. Por que representado por aqui 1 e 0? Os binários 1 e 0. Por que verdadeira e falsa? Imaginem o seguinte, a maioria das questões que eu tenho dentro da programação, eu faço checagem. Olha, esse aluno tem uma nota maior que 7? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Eu posso armazenar esse resultado em uma variável. Ela passa a ser a partir daí do tipo lógico. Então, a variável, na verdade, ela pode sofrer aí as influências da nossa necessidade. Se eu criar uma variável do tipo lógico, eu vou armazenar nela conceitos como verdadeiro ou falso. Ou seja, eu posso receber o resultado de uma checagem para saber se aquela informação é verdadeira ou falsa. Ela não é inteira, não é real, não é literal, mas é uma informação lógica. Ou booleana, como a gente também chama nas linguagens de programação. Vamos dar mais uma olhada aqui em algumas coisas. Vamos pegar um exemplo aqui da linguagem Java, que é o que a gente está aprendendo. Os tipos de dados primitivos estão aqui e como a gente pode trabalhar com eles em Java. Vamos fazer algumas observações. Tipo literal. Literal já sabemos, né? Literal é texto. Literal armazena texto para a gente. Em Java, ele pode ser char ou string. Char armazena um único carácter. Char. E string armazena um conjunto de caracteres. O professor Allison fez uma demonstração na aula passada de como elaborar um algoritmo. E ele usou string para poder armazenar lá o nome da pessoa. Então, se eu fosse armazenar apenas um carácter, letra A, eu uso char. Se eu for armazenar um nome, Allison, então eu uso string. Mas eu também tenho outros tipos, que é o tipo inteiro. Olha em Java como que ele se comporta. Eu tenho byte, eu tenho short, eu tenho int e tenho long. Cada uma delas armazena um tipo de número. Menos 2 elevado a 7, que é para byte. Eu tenho short, que é para menos 2 elevado a 15. Eu tenho inteiro, int, que é menos 2 elevado a 31. E tenho long, que é menos 2 elevado a 26. Por que que em Java tem essa nomenclatura um pouco diferente? Em função do uso de memória. Notem que se eu preciso armazenar números muito grandes, eu posso delimitar um espaço de memória maior no meu computador para poder armazenar. Mas às vezes eu quero só um número pequeno. Ah, eu quero só que armazene o CPF de forma de número. O CPF tem 11 caracteres, ele tem 11 espaços. Não vai ter mais do que isso. Se eu sei que ele só tem 11, eu posso usar um número que armazene, um tipo de dado que armazene menos informação na memória. Isso, dentro da programação, são cuidados que você toma para trabalhar da melhor maneira possível com o seu programa. Para evitar que ele fique lento, para evitar que um grande volume de informação ele trave. Essa é a ideia de você conhecer os tipos de dados e trabalhar com as variáveis. Eu vou criar uma variável CPF, então eu uso o tipo de dado que precisa de menos números para facilitar o armazenamento, para facilitar o processamento. Se eu fosse trabalhar com um volume muito grande de informação, eu ter um respaldo melhor para que meu sistema trabalhe sem travamentos. Vamos continuar dando uma olhada aqui? Olha lá. Real. Real, em Java, é o float. Então trabalha lá com números 3,4 elevado a 38 até o número negativo, até o número positivo dele. E também o doble, que é o número de menos 1,7 elevado a menos 308 até o número positivo dele também. Ou seja, é um número bem significativo, bem grande, né, professor? E, lógico, ele armazena o zero para falso ou diferente de zero para verdadeiro. Olha a característica da linguagem em Java. Nós tínhamos visto zero e 1. Só que ele entende em Java que zero é falso. Mas qualquer coisa diferente disso é verdadeiro. Se não for zero, é verdadeiro. Tudo isso são informações que a gente tem dentro das variáveis para que a gente possa trabalhar de maneira mais tranquila. Se vocês começarem a desenvolver programas, vocês vão perceber que usar a variável correta vai evitar que você, lá na frente, tenha uma surpresa. Ah, eu usei meu CPF para poder usar como inteiro. Tá, beleza. É só números. Aí, lá na frente, o cliente vai falar bem assim, olha, mas eu queria que o CPF fosse armazenado já com os pontos, com os traços, entendeu? Ah, então você teria que ter usado esse CPF como literal e não como inteiro. Tudo isso são questões que você vai aprendendo com o tempo a desenvolver e na troca de experiência. Vocês vão ter disciplinas lá na frente que vão falar sobre como entender o que o cliente quer, sobre que tipo de dado você vai usar de forma mais correta. E a partir daí, você vai verificar que esse uso, essa demonstração de uso de dados, ela é possível a partir do momento do seu entendimento. Ah, eu sei que, olha, o cliente fala assim, ah, eu queria o CPF, mas você quer CPF como? Ah, eu quero que eu consulte depois um relatório e ele emita já com os pontos e com os traços. Bom, então eu já vou armazenar direto. Vou precisar fazer cálculo com ele? Não. Então eu armazeno direto com os pontos e com os traços e por aí vai. Vamos continuar? Bom, vamos pegar um exemplo aqui em pseudocódigo. Em pseudocódigo, a declaração da variável deve ser feita antes de iniciar o algoritmo. Antes de iniciar o algoritmo. Para isso, há uma palavra reservada. Lembra que a gente estudou sobre palavras reservadas? Que é o var em visual G, que a gente está utilizando. O nome da variável deve seguir as regrinhas que a gente já conhece. E para que eu possa fazer a atribuição, a atribuição, o que é a atribuição da variável? Passar um valor para ela. Eu uso o sinal de dois pontos. Serve para separar o tipo do nome da variável. E temos o tipo da variável, que cada variável deverá estar declarada em uma única linha. Olha aqui um exemplo. Em pseudocódigo, eu faço var para poder iniciar a declaração das variáveis. Aí coloco o nome da variável e o tipo dela, separado por dois pontos. Vamos ver uns exemplos aqui? Olha lá. Nome do tipo carácter. Olha os dois pontinhos aqui. Idade do tipo inteiro. Salário do tipo real. Casado do tipo lógico. Ou seja, a minha idade, por que ela é inteira? Porque a pessoa, apesar de ter gente que fala que tem 20 anos e 3 meses, entendeu? Mas a gente conta a idade como inteiro. A pessoa tem 20 anos, tem 30 anos, tem 40 anos, 45, 35. Por isso que aqui a gente está armazenando como inteiro. Ah, mas eu preciso saber também os meses. Vou armazenar em uma variável separada? Vou armazenar como isso? Porque se eu colocá-la como real, como decimal, eu posso ter números como, por exemplo, 20 anos, vírgula 98. Isso aí quer dizer o quê? Que falta 2 para 23 ou que ele tem 22 anos, 9 meses e 8 dias? Então, o entendimento da variável e a aplicação dela é fundamental para você não ter surpresas lá na frente. Tá bem? Já em Java, é bem interessante. Em Java não existe uma palavra específica para definir as variáveis. Por que isso? Porque em Java a variável pode acontecer em qualquer momento. Você pode declarar a variável em qualquer momento. Porque ao se declarar uma variável, a única coisa que a gente tem é que o tipo de dados vem antes do nome da variável. Lá no visual G, você coloca o nome da variável antes e depois o tipo. Já em Java não. Você coloca o tipo antes e depois o nome. O nome da variável deve seguir as regras que a gente já conhece. E é possível declarar diversas variáveis em uma linha, desde que sejam separadas por ponto e vírgula. Se diversas variáveis possuem o mesmo tipo, basta defini-lo e enumerar o nome de cada uma das variáveis separadas por vírgula. Olha aqui um exemplo. De Java. Tipo da variável e o nome da variável. Note que eu não tenho aqui os dois pontos que eu tenho em visual G, em algoritmo. E o tipo, ele é declarado antes. Vamos ver alguns exemplos. Lembra do string? A gente usou no exemplo da aula passada. Olha lá. String nome. Estou definindo uma variável do tipo string, literal, texto. Vou armazenar texto. E ela vai se chamar nome. Tem o byte do tipo idade. Que eu vou armazenar números pequenos. A pessoa não vai ter lá 3 mil anos, 10 mil anos. Flote. Do tipo salário. Por quê? Porque eu vou ter casas decimais. Então, eu vou armazenar aqui. O salário da pessoa é 780,35. Estou armazenando. Boleano. Lembra do boleano que eu falei da variável lógica? Do tipo casado. Ou seja, a pessoa é casada? Sim ou não. Então, vai armazenar aqui 0 ou 1. Int, do tipo população. Ou, no caso aqui, ele usou um exemplo com vírgula, porque eu estou declarando duas variáveis. A variável rebanho e a variável população vai ser do tipo int. E doble, a variável resultado. Que usando a mesma linha, também declarei uma variável dias do tipo int. Notem que aqui eu fiz duas demonstrações. A primeira é declarar mais de uma variável do mesmo tipo. A variável população e a variável rebanho é do tipo int. Já na linha de baixo, eu tenho a variável resultado do tipo doble e a variável dias do tipo int, declarado na mesma linha. Por que isso é possível em Java? Porque Java utiliza ponto e vírgula ao final de cada uma das suas sentenças de declaração. Então, eu posso fazer várias na mesma linha, tá bem? Notem o mais importante de variáveis. Variáveis, elas sempre vão estar vinculadas à nossa necessidade de uso de uma informação. O dado, ele é transformado em informação a partir do momento do processamento. Então, qual é a diferença de dado e de informação? Eu tenho dado. Aí, automaticamente, ela se torna informação. Por que isso? Pego todos aqueles dados que são fornecidos pelo usuário, como, por exemplo, a idade. Ou, vamos pegar um exemplo mais prático, quatro números. Esses quatro números que o usuário forneceu, são dados que vão se tornar informação a partir do momento que eu faço o cálculo com eles. Então, um exemplo. Pegue os quatro números e faça a média desses quatro números. Vou somar e dividir ele por quatro. Automaticamente, gero a minha média. Isso é você converter dados em informação. Sobre isso, vamos começar agora a falar sobre operadores e expressões aritméticas. Vamos ver aqui o conceito. Primeiro, o uso de expressões matemáticas e lógicos é muito importante para se resolver determinados problemas, algoritmos. Porque as expressões são formadas por valores, variáveis e operadores. Quem são as variáveis? São os meus operandos. Eu vou pegar lá a variável nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Vou somá-las e dividir elas por quatro para achar a minha média. Então, eu vou ter valores e vou ter os operadores para trabalhar com cada uma dessas variáveis. Além disso, um processador, ele basicamente é uma máquina. Por quê? Ele processa instruções de armazenamento e recuperação de valores. Faz cálculos matemáticos e efetua comparação de valores. Pensando por esse lado das operações e expressões, eu tenho a operação de atribuição, as expressões aritméticas e as expressões lógicas. Vamos avaliar cada uma delas começando pela operação de atribuição. O que significa atribuição? Ela é utilizada para armazenar um valor em uma variável. Como que eu faço isso? Imagina que, partindo do nosso princípio lá do conceito de entrada, processamento e saída, primeiro eu preciso receber essa informação. Essa informação eu posso forçar ela, posso pedir para o usuário digitar, pode vir de outro programa. Ou seja, eu tenho várias formas de receber a informação. Agora, o importante é eu saber qual é o conceito de receber essa informação. Porque eu posso simplesmente criar uma variável e já atribuir para ela um número, ou um texto, ou um nome, sem pedir para o usuário digitar. Eu forço essa informação. Mas também posso falar para o usuário, olha, digite aqui o seu nome. Esse é um dos conceitos da atribuição de variáveis. Como que a gente faz isso? Bom, esse símbolo aqui, essa setinha, a gente lê da seguinte maneira. Variável recebe valor. Então, esse símbolo, a gente chama ele de recebe. Variável recebe valor. Variável, nome, recebe, Miguel. Isso aqui é um procedimento de atribuição. O símbolo, em visual G, é o dois pontos seguido do sinal de igual. Em Java, é o sinal de igual apenas. Essas são formas de você atribuir. Eu não fiz aqui, eu não fiz aqui, nome, recebe, Miguel. Se eu fosse fazer isso em visual G, eu ia simplesmente mudar esse símbolo para esse. E se eu fosse usar em Java, simplesmente para isso. Olha aqui, um exemplo de como a gente faz isso. Temos um exemplo de visual G e um exemplo de Java. Vamos começar pelo algoritmo. Primeiro, var, porque eu estou declarando, declaro minhas variáveis aqui dentro, antes do meu início e do meu fim do algoritmo. Aí eu faço a declaração lá. Nome, do tipo carácter, idade, do tipo inteiro. Usando sempre os dois pontos para separar. E a atribuição é isso aqui. Isso é atribuir. Olha que aqui eu não estou solicitando nada para o usuário. Eu estou forçando, tá? Eu estou forçando o quê? Nome, recebe, João e Silva. Por que eu estou usando aspas? Sempre que eu estiver falando de número inteiro, inteiro não, desculpa, gente. De número de tipo literal, eu uso aspas para demonstrar que isso é um texto. Idade, recebe 40. Por que 40 não está entre aspas? Porque 40 é um número. Se eu colocasse aspas, ele seria representado como texto. Porque eu posso fazer igual a 40, sendo que eu não quero tratar ele como número daí. Eu quero tratar ele como texto. Para isso, daí, idade não seria inteiro, seria carácter. Salário recebe 620,37. Aqui eu chamo vocês para uma outra situação. Por que tem um ponto ao invés da vírgula, né? 620,37. Por que que ao invés da vírgula eu tenho um ponto? Porque a maioria das linguagens de programação são baseadas no padrão americano. E por serem baseadas no padrão americano, elas usam o ponto ao invés da vírgula. É o ponto que separa as casas decimais. No padrão americano, a vírgula não separa as casas decimais, é o ponto. Nesse caso, 620,37 para representar casas decimais. Vamos lá? Casado recebe verdadeiro. Por que em visual G, eu vou ter ou verdadeiro ou falso. Nesse caso, não é 1 e 0. 1 e 0 é representado em Java. Notem que todas essas atribuições que eu fiz, eu forcei. Nenhuma delas eu pedi para o usuário. Eu disse a idade é 40, o salário é 620, o nome é João e Silva, casado com o verdadeiro. Então, eu forcei essas atribuições. Em Java, eu faço diferente. Declaração, string. A variável vai se chamar nome. Byte, idade. Salário vai se chamar float. Aliás, float vai se chamar salário. Casado vai ser do tipo boleano. E por aí vai. E eu começo aqui as minhas atribuições. Notem que não é mais o dois pontos e o sinal de igual. Ele é apenas o sinal de igual. Então, nome recebe João e Silva. Idade recebe 40. Salário recebe 620,37. Casado recebe true. True é verdadeiro. População recebe 1.200. Rebanho recebe 80. Resultado recebe 8.5. E dias recebe 10. Tudo que eu fiz aqui foi atribuição. Apenas atribuir valores. Você, para testar, você pode criar isso. Você pode simplesmente criar uma variável e atribuir algum valor para ela. Eu posso criar a variável número 1, número 2. E depois trabalhar com ela. Ou seja, atribuir para a variável número 1, o número 50. Para a variável número 2, o número 100. E depois, fazendo a soma, vou ter lá 150. Que a gente vai demonstrar como faz daqui a pouquinho. Os operadores e as expressões aritméticas são responsáveis pelas operações matemáticas realizadas no computador. Todas elas, essas operações, são um conjunto de símbolos que representam as operações básicas de matemática, chamando-se para isso operadores aritméticos. Nós não conhecemos nossos operadores aritméticos mais comuns. Olha só, vocês vão se lembrar. Eu tenho aqui, operador mais. Matemática simples, gente. Operador menos. Vamos avaliar esses dois aqui. O exemplo da expressão. A mais B. O que ela faz? Soma o valor de A e B. A menos B. Do valor de A, é subtraído o valor de B. A menos B. Simples. Variável A recebe 2. Variável B recebe 4. Se eu estou somando, o resultado disso vai ser 6. É apenas uma operação que nós já conhecemos. O que muda é um pouquinho daqui para baixo. Olha lá. A minha operação de multiplicação, ela é representada por asterisco. E a minha operação de divisão, por uma barra, para que eu possa exemplificar essa expressão, eu faço A vezes B, A dividido por B, ou seja, A multiplicado por B, e A dividido por B, ou seja, eu divido A por B e multiplico A por B. Mas a gente tem em linguagem de programação algumas coisas interessantes, como por exemplo, olha isso aqui, mod. O mod, ele é um operador que retorna o resto da divisão. E ele é representado em algumas linguagens, como Java, pelo símbolo de percentual, e em pseudocódigo, com a palavra mesmo, mod. Isso significa o quê? Que se eu fizer 5% de 2, o resto da divisão é 1. O resto dessa divisão. A gente usa em alguns momentos o mod, para, por exemplo, saber se o número é para o ímpar. Para saber se o número é para o ímpar, eu uso o mod. E também tenho outras, como por exemplo, incrementar e subtrair 1 de cada uma das variáveis. A mais mais, ou mais mais A, no caso de Java, significa dizer o quê? Porque incrementa o valor de A em 1. Se a variável A vale 1, e eu faço A mais mais, a minha variável 1 passa a ser 2. Exatamente isso, professor Alisson, passa a ser 2. Portanto, gente, da mesma forma aqui, se a minha variável A vale 3, ela automaticamente, se eu subtraí-la, ela vai passar lá de 3 para 2, porque eu estou subtraindo ela. No caso, os operadores relacionais, eles são, diferentemente dos operadores matemáticos, os operadores relacionais são criados para comparar valores ou outras expressões. O resultado dessa comparação é o quê? Lógico. O que é lógico? Verdadeiro ou falso. Ou seja, o resultado sempre vai ser verdadeiro ou falso. Vamos dar uma olhada aqui, professor Alisson? Por exemplo, temos aqui o operador, que é o sinal de maior. Vamos dar um exemplo aí para o pessoal. 2 é maior que 2? 2 é maior que 2, gente? Não. Não, 2 é igual a 2. Então, o resultado dessa expressão é? Falso. Falso. Então, se eu coloco aqui, 2 maior... Opa, errei o número. 2 maior que 2, o resultado disso é falso. Isso é um resultado boleano. O cálculo da minha expressão foi falso. Para isso, eu apenas faço comparação. 2 maior que 2? Não. 2 é maior ou igual a 2? 2, olha aqui. E agora? 2 é maior ou igual a 2? É, professor? Claro, é. Porque ele não é maior. Mas ele é igual. Mas é igual, exatamente. Então, o resultado de 2 maior ou igual a 2 é? Verdadeiro. E temos outros aí operadores. Temos o operador menor, o operador menor ou igual, o operador apenas igual, e o operador diferente. Se a gente fosse aplicar alguns exemplos aqui, olha lá. 2 é igual a 2? Verdadeiro. Verdadeiro. 2 é diferente de 2? Falso. Falso. Operações, lógicas, é isso. Apenas comparação. Por que que isso é importante? Porque vocês vão perceber que dentro da lógica de programação, muito se faz através de comparação. Lembra que eu falei? A nota é maior que 7? Verdadeiro ou falso? Vai ser através disso aqui. Eu vou pegar a minha variável, que tem a média, e vou compará-la com a minha média. Qual? 7? Então, o resultado da média é maior que 7? É. Então, é verdadeiro. Aí nós temos, dentro dessas operações lógicas, eu posso incrementá-los. De que forma é isso? Tornar as operações mais interessantes. Usando o operador E, o operador O, ou o operador não. O operador E, ele quer dizer o quê? Eu posso somar duas expressões. Quer ver um exemplo? Eu fiz um cálculo e o resultado deu verdadeiro. Fiz outro cálculo e o resultado também deu verdadeiro. Se eu aplicar aqui o E, verdadeiro e verdadeiro. A expressão só será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Ou seja, é verdadeiro e é verdadeiro, automaticamente eu tenho como resultado verdadeiro. Agora, uma é verdadeira e a outra é falsa. Por exemplo, aqui pode ser 2 mais 2. 2 é igual a 2? Verdadeiro. 2 é diferente de 2? Falso. Falso com verdadeiro é falso. Por quê? Só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Já o OU não. Eu tenho verdadeiro ou falso. Se um dos dois for verdadeiro, a expressão é verdadeira. Agora, se os dois for falso, aí o resultado vai ser falso. Então, se eu tenho falso ou falso, o único resultado possível é falso também. E não ele nega. Verdadeiro. Se eu estou negando verdadeiro, o que eu tenho? Falso. Se eu estou dizendo que essa expressão não é verdadeira, ela então é falsa. São operadores lógicos. em linguagem de programação, a gente usa isso com muita frequência. Quer ver um exemplo da mesma média? O aluno só é considerado aprovado se ele tiver a nota maior que 7 e não tiver mais de 10 faltas. São duas expressões que eu preciso checar. Ou seja, eu só vou mostrar na tela se ele foi aprovado, se ele tiver a nota maior que 7 e também, ou seja, E também, tiver menos do que 10 faltas. Usei aí, nesse caso, um exemplo do operador E. Entenderam? Isso aí a gente vai praticar. Lembre-se, o negócio é praticar. A gente tem que praticar para vocês poderem compreender cada vez mais isso daqui. E tem a ordem de procedência. A ordem de procedência, gente, é justamente como que vai ser feito o cálculo. Vamos dar um exemplo diretamente aqui. Já está na tela. Média é igual a N1 mais N1 dividido, a N2 dividido por 2. Eu vou dizer aqui que a média é 10, a N1 é 10, que a N2 é 8 e que ele vai dividir isso por 2. Se eu fosse fazer esse cálculo aqui, o computador iria me retornar 14. Por que ele iria me retornar 14? Porque primeiro, pela ordem de prioridade, ele vai fazer a divisão. Então, ele primeiro vai dividir 8 por 2. 8 dividido por 2, 4. Mais 10, 14. Poxa, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele some primeiro e depois divida. Para que eu consiga atingir esse meu objetivo, eu preciso fazer o quê? Deixa eu voltar aqui na tela anterior. Incluir um limitador, parênteses. Ou seja, olha, pela ordem de cálculo, primeiro, isso é conceito básico matemático, certo, professor? Exatamente. Ou seja, primeiro, pegue o que está entre parênteses. Exatamente. Entendeu? Se eu pego o que está entre parênteses, primeiro eu vou somar 10 com 8, vai dar 18, e aí sim, eu vou dividir por 2. Conceito matemático, gente. Apenas eles precisam compreender que existem regras. E as regras é que vai determinar, porque se você precisa criar uma expressão para isso, você precisa entendê-las. Aqui nós temos alguns exemplos. Olha lá, a ordem de procedência. Prioridade 1 é o asterisco, ou seja, multiplicação. Prioridade 2 é a barra, ou seja, divisão. Então, se eu tiver uma expressão que tem uma multiplicação e uma divisão, primeiro ele vai multiplicar, para depois dividir. Depois eu tenho o mod, e por quarto eu tenho a soma, e depois a subtração. No caso do operador lógico, a prioridade é não, e, e ou. Primeiro ele nega, depois ele faz o e, e por último, o ou. Isso são as ordens de prioridade. Muito importante vocês se atentarem sobre essa ordem de prioridade. No caso, na prioridade geral, dentro das expressões, eu tenho primeiro os parênteses, depois os operadores aritméticos, que é lá o mais, o menos, a multiplicação, depois os relacionais, que é o e, o ou, e por último os lógicos, que é verdadeiro ou falso. Então essa é a ordem que a gente tem de procedência geral. Olha aqui que interessante. Temos uma pequena expressão aqui para resolver, professor. Olha aí. É bem tranquilo, coisa que a gente faz assim de cabeça. Não é, professor? Pequenininha. Pequenininha. Quando a gente começa a observar aqui as ordens, eu tenho mais de uma multiplicação, que é a minha prioridade. Mas eu vou fazer aqui a primeira, considerando a separação do meu símbolo de comparação. Somei 2 com 3, deu 6. Depois 6 com 3, deu 9. Depois multipliquei 3 por 3, deu 9. E fui fazendo os cálculos. 3 mais 2 foi para 5. Aí sobrou aquilo que a gente falou das ordens de prioridade. Faço o mod de 15 por 3, que dá 0. Aí vou para os relacionais, para depois fazer o lógico. No relacional, 9 é menor ou igual a 9? Verdadeiro. 9 é menor ou igual a 9. E 5? 5 é menor ou igual a 0? Não. 5 é maior que 0, então é falso. Verdadeiro com falso, verdadeiro e falso. Lembra o E? O E só vai ser verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Automaticamente, o meu resultado dessa expressão é falso. Isso aqui é muito legal de praticar, gente. Comecem a pegar várias expressões aí, comecem a praticar, porque vocês vão perceber que com o tempo que o raciocínio fica lógico, ele fica intuitivo. Você vai perceber que você vai criar uma expressão já a partir do problema. Ah, então eu tenho que fazer esse tipo de cálculo aqui para conseguir realizar a minha atividade. a minha atividade. Bom, dessa forma, a gente encerra esse conteúdo, ou seja, variáveis e também os operadores aritméticos. Para isso, a gente precisa apenas praticar, tá, gente? Praticar para que a gente consiga compreender melhor cada um. E para praticar, temos a nossa atividade de sala. vocês vão ter aí na sua atividade uma tabelinha com alguns números para que vocês possam fazer a checagem, né? Tem umas atribuições. O número recebe, a variável recebe um número. Depois mostra aquele, aquela variável. Tem lá, escreva A, escreva B. O que você precisa fazer, cada vez que tiver um escreva, anote na frente qual é o número que vai aparecer. Ou seja, você vai observar lá, A recebe 30. Escreva A. Qual é o valor de A? 30. A recebe 30. B recebe 40. Escreva B. Qual é o valor de B? 40. E na segunda atividade, é um pequeno algoritmo que vocês vão desenvolver já para sempre, como eu disse, praticar. Certo, professor Alisson? Exatamente. Bom, gente, então, por hoje é só. Aproveitem aí, façam as atividades em sala que daqui a pouquinho a gente retorna para resolver as atividades e tirar as dúvidas também do pessoal que está ali bombando no chat do professor Alisson, beleza? Até mais, gente. Tchau, gente. E aí? Conseguiram resolver já todos os exercícios? Tenho certeza que sim, né? Já está todo mundo com os exercícios resolvidos. Mas, vamos dar uma olhada, então, se vocês acertaram, né? Vamos checar aí as duas atividades e depois a gente passa para as dúvidas que o Alisson já passou para mim que tem algumas dúvidas aí no pessoal do polo. Vamos pelo primeiro exercício, começar aqui. Bom, o exercício pede que vocês mostrem a saída na tela. Então, vamos aqui pelo exercício, pela letra A do exercício. Olha o algoritmo. A recebe 10, B recebe 20. Escrever B, o que é que vai sair na tela? 20. B recebe 5. Escrever A e B. Olha aqui, gente, uma coisa interessante. O B, inicialmente, ele valia 20. Só que a partir do momento que eu faço B receber 5, eu não estou somando, eu não estou dividindo, eu não estou fazendo nada. Eu estou apenas substituindo. Então, quando eu coloco escrever A e B, eu estou mostrando 10, que é o meu A, que eu não alterei desde o início, mas o meu B passa de 20 para 5. Até aqui, ele era 20. Até aqui. A partir daqui, ele muda para 5. Então, o conceito de variável é se eu atribuir um valor, eu automaticamente estou substituindo o seu conteúdo. Vamos para a letra B. A recebe 30. B recebe 20. C recebe A mais B. A 20 mais 30 é 50. Então, ao escrever C, eu tenho 50. B recebe 10. Escrever B e C. Novamente, o B que valia 20, eu substituí por 10. Então, escrever B e C, eu estou mostrando 10 e 50. Vamos para a letra C. Aqui ficou bem interessante. Olha que legal. A recebe 10. B recebe 20. C recebe A. Bom, vou colocar aqui do lado. O C, no momento, vai valer, então, 10. Porque o A vale 10. aí, o B recebe C. O B valia 20. Só que, como ele está recebendo 10, que é o valor de C, então, o B, agora, passa a valer 10 também. E o A recebe B. O A era quanto? 10. Mas o B também é 10. Portanto, o A, ele, apesar de receber outro valor, não vai mudar. Vai permanecer sendo 10. Escrever A, B e C, tenho 10, 10, 10, 10. Tá? Apenas, fui seguindo, de cima para baixo, aqui, as soluções, para chegar no resultado esperado. Isso aqui, a gente estudou, na primeira aula, que é o processo de algoritmo. você começa de cima para baixo. Letra D. A recebe 10. B recebe 5. C recebe A mais B. Então, o C vale 15. O B recebe 2. O B não valia 5? O B agora passa a valer 2. E o A recebe 10. O A já não recebia 10? Então, o A continua exatamente da maneira que estava. Quando eu escrevo o A, B, C, tenho 10, 2 e 15. Gente, olha só. O que nós fizemos aqui foi apenas uma demonstração de atribuição. Notem que o que eu fiz foi apenas fazer uma atribuição e depois substituir por outra. Fazer a soma de duas variáveis. Esse é o conceito nosso para a aula de hoje. É aprender a operacionalizar e fazer operações com as variáveis, utilizando elas. A variável A tem um valor, a variável B tem outra, soma as duas e passa para uma variável C. Mostra a variável, substitua ela por outro conteúdo. A perspectiva aqui não é que vocês já estejam compreendendo o processo como um todo, mas o conceito de variável e dessas atribuições, dessas aplicações. Porque, como eu disse, vocês têm que praticar. apenas aqui eu dei quatro exemplos de pequenos algoritmos. Ele não está completo, mas eu poderia facilmente converter isso em um algoritmo de dados. Está passando o A para o 10, o B para o 5, o somo, o dá 15, substituo. Esse é o processo normal. Apenas essa atividade tinha como objetivo que vocês compreendessem qual era a ideia de variáveis de operadores. Vamos para a atividade 2? Atividade 2. Escreva um algoritmo, questão 2, escreva um algoritmo que possua duas variáveis. E já estou dizendo até quais são. Nome e idade. Depois, mostre na tela a mensagem. Olá, fulano. Você tem 21 anos. Aonde o fulano e o 21 devem ser substituídos pelo nome e idade que são as variáveis e devem ser atribuídos a alguns valores. Olha só como que ficou a resolução do exercício. Através de um algoritmo completo, tá? Primeiro dou o nome para o meu algoritmo, olha lá, mostra a idade, faço a declaração das variáveis, nome do tipo carácter, idade do tipo número, inicio o meu algoritmo e faço. Nome recebe Miguel. Lembra? Estou forçando aqui o meu algoritmo. Idade recebe 21. Notem que o que eu fiz aqui eu não pedi para o usuário digitar, eu apenas mostrei. inclusive aqui gente aproveito para fazer uma correção que é não tem essas aspasinhas aqui não, tá? Lembra que idade é número ele não precisa das aspas. E eu faço o procedimento que a gente já aprendeu, escreva olá nome. Qual é o operador que eu estou usando aqui? Soma. Eu estou somando. Eu posso somar, estou acrescentando um texto no outro. em programação a gente chama isso também de concatenar, tá? O que é concatenar? Eu estou somando e incluindo o valor de nome dentro da da minha frase. Você tem olha lá os dois aqui de soma e a variável idade aqui no meio. Tantos anos. Como eu substituí Miguel e idade 21 Olá Miguel você tem 21 anos. Se eu colocasse aqui Alisson e colocasse 28 Olá Alisson você tem 28 anos. Usando o que? As atribuições que a gente aprendeu as somas ou seja eu estou juntando aqui fazendo concatenação dos textos e mostrando na tela pelo escreva que a gente já havia estudado. Então é um algoritmo super simples. Agora eu poderia ter pedido isso para o usuário digitar mas não eu apenas forcei o resultado das variáveis e fiz a resolução do algoritmo de uma maneira bem tranquila peguei a variável passei um valor peguei outra variável passei outro valor e mostrei isso daí de uma maneira bem tranquila não estou aqui ainda fazendo cálculos aqui eu só mostrei da maneira simples os cálculos a gente fez no exigício anterior que foi através daquelas expressões dentro das variáveis tá bem? Bom professor Alisson como é que nós estamos aí? Tem bastante tem alguns informes tem algumas questões que a gente vai acabar já discutindo agora também professor como é que estamos? Vamos lá houve alguns informes houve algumas dúvidas primeiro eu queria mandar um abraço aqui para o pessoal lá de Alta Floresta para o pessoal de Colorado do Oeste para o pessoal de Presidente Médici para o pessoal de pera lá só um instantinho Espigão do Oeste esses quatro municípios eles estão fazendo aniversário hoje e o pessoal mesmo com a tentação de ir para as festas e para as comemorações foi para a sala de aula eu queria dar os parabéns pela determinação pela importância que vocês estão dando ao curso e queria deixar novamente nossas saudações aí a vocês bacana? e assim nós tivemos algumas dúvidas professor Miguel a Ruth o pessoal lá de São Francisco pediu para a gente repetir a questão C a número perdão alternativa não a questão C do primeiro exercício para a gente dar uma repetida explicar direitinho e também deixa eu verificar o Francisco eu só não estou conseguindo localizar aqui a localidade dele peço perdão aí ele fez uma questão sobre a B ele perguntou o seguinte na questão B o primeiro escreva é 50 mas o segundo não deveria ser 40 sendo que B adotou o novo valor e C é o cálculo de A mais B essa foi a pergunta dele então assim a gente vai jogando aí vamos vendo aí né vamos buscar aí perfeito vamos primeiro para C então vamos vamos inclusive é importante a questão do Francisco é importante porque permite a gente clarear direitinho essa questão da execução do algoritmo essas questões assim parabéns Francisco pela pergunta feita bacana Francisco mas vamos aqui primeiro resolver o item C depois a gente volta lá para o B no item C eu tenho algumas variáveis se eu fosse fazer aqui a checagem das variáveis eu vou usar essa linha aqui como se fosse uma linha de checagem a variável A primeiro vale 10 aí eu vou executar o meu código de cima para baixo B vale 20 aí eu não tenho ainda a variável C e não passei um valor diretamente para ela eu passei o valor para C de outra variável A passa a ser o valor de C então o 10 que estava aqui eu jogo ele também para cá agora notem que o A não deixou de valer 10 tá o A continua valendo 10 já depois o B recebe C o B valia 20 até então mas agora não o B ele recebe o valor de C C não vale 10? então B também passa a valer 10 e por último e por último o A recebe B o A então passa a receber o valor de B passando também a valer 10 ou seja eu praticamente substituí o que aconteceu com A foi que como ele recebeu um valor igual ao valor de B ele permaneceu com o mesmo valor inicial que já era 10 agora poderia ser um valor diferente o que aconteceu aqui que foi que ao final A, B e C todos eles valiam 10 eu apenas fui substituindo as variáveis tá já no caso da pergunta do Francisco da letra B o que a gente tem é A recebendo 30 vou seguir aqui o mesmo princípio A 30 B 20 o C é a soma dos dois portanto ele passa a ser 50 o valor Francisco de uma variável é armazenado como único então eu não armazeno as duas variáveis A e B como a minha execução é sempre de cima para baixo primeiro ele pede para mostrar eu escrevi o valor de C peguei C que valia 50 e mostrei ele tá aqui depois B que valia 20 recebe um novo valor 10 então esse aqui acabou ficando para trás eu substituí o valor da variável quando eu peço para mostrar B e C o valor de B é 10 e o valor de C é 50 se eu quisesse mostrar aqui também o A qual seria o valor de A 30 então quando eu faço aqui imagine que esse espaço que eu tenho aqui a minha memória tá armazenado lá olha lá se eu fosse fazer uma simulação um pouquinho diferente disso daqui eu poderia fazer assim para vocês compreenderem eu teria aqui uma caixinha com as três variáveis A B e C a variável A recebeu o valor de 30 a variável B recebeu o valor de 20 e a variável C recebeu o valor de A mais B recebeu 50 aqui quando eu falo escreva C eu vou lá na memória e busco o valor de C quando eu faço B recebe 10 é como se eu viesse aqui apagasse esse valor de 20 e substituísse por 10 passando meu B então a valer 10 Francisco espero que você tenha compreendido a ideia é justamente demonstrar essas diferenças que a variável eu posso substituí-la e nessa substituição ela perde aquele valor anterior e passa a ter um novo valor aquele espaço na memória que estava reservado para aquela variável que possuía um valor eu substituí-lo para o outro assim também acontece com os demais professor e aí essa pergunta do Francisco é muito importante professor porque pelo que eu entendi a lógica que o Francisco levou foi que o C sempre seria igual a A mais B só que é importante Francisco a gente ter esse ponto na lógica quando a gente vê um algoritmo funcionando ele está sempre seguindo de cima para baixo ou seja ele vai fazendo uma instrução de cada vez mais para frente a gente vai ver um outro tipo de estrutura chamada laço de repetição mas agora a gente não vai tratar dela agora agora por exemplo é uma situação do nosso dia a dia o que nós fazemos quando nós acordamos levantamos da cama primeiro a qual ficamos aborrecidos por causa do despertador depois nós levantamos da cama depois nós pegamos a toalha vamos ao banheiro escovamos os dentes tomamos banho preparamos o café da manhã tomamos o café da manhã e vamos seguindo adiante nenhuma dessas etapas a gente repete a gente não toma o café da manhã vai tomar banho de novo toma o café da manhã de novo a gente toma o café da manhã e vai embora para o nosso trabalho então assim os algoritmos eles seguem uma lógica mais ou menos semelhante a essa ou seja eu vou vamos lá nossa aqui primeiro o A recebe o valor 30 2 o B recebe o valor 20 perdão 3 o C recebe o valor de A mais B observem só só nesse momento que o C recebe esse valor então o C recebe 50 no quarto passo o B recebe valor 10 ou seja ele é substituído e no final se fala escrever B e C daí o que que acontece o que que está no B 10 e o que que está no C aquele mesmo valor que já estava armazenado ou seja o que passou passou o que passou passou igual o professor Miguel falou então nesse ponto o C vai ser exatamente igual a 50 e não igual a 40 bacana então beleza e olha aqui eu vou olha aqui o Crispim o tutor lá de Guajaramirim ele pediu para eu mandar um abraço para o Francisco pessoal daí então um abraço para o pessoal de Guajaramirim e novamente o Francisco também é lá de Guajaramirim primeiro eu não consegui localizar aqui no chat então a gente vai corrigir nessa situação mais alguma pergunta professor vamos lá professor deixa eu dar uma checada aqui rapidinho gente só explicar uma coisa para vocês às vezes o chat vai passando e às vezes a gente não consegue ver todas as mensagens eu faço um copia e cola aqui para buscar localizar só explicar para vocês que eventualmente a gente pode perder uma coisa ou outra professor Miguel o pessoal teve uma dúvida sobre atividades de expressões aritméticas que a gente passou lá no fórum então seria bom a gente dar uma explicada dar uma desenvolvida melhor nessa questão a partir de hoje gente deve ter aberto agora a tarde para vocês tem uma nova atividade do fórum que é a atividade relacionada a essa aula aqui que vai até no caso de vocês aí ganharam um prazinho que a nossa próxima aula é só dia 30 semana que vem não temos aula aproveitem para praticar a gente tem aí um feriado prolongado tem a semana que vem sem aula aproveitem baixem exercícios da internet procurem exercícios na internet pratiquem no caso da atividade do fórum é estimular a resolução das operações aritméticas vou voltar aqui no quadro novamente numa atividade que a gente fez olhem essa atividade que a gente fez aqui da ordem de procedência isso aqui é uma expressão aritmética o que a gente quer na atividade é que vocês criem expressões aritméticas baseado nos conteúdos que a gente aprendeu usando ali os parênteses os asteriscos e indiquem um colega de vocês para resolver a ideia é vocês interagirem e demonstrarem como que vocês conseguiram chegar àquela resolução e um ajudar o outro a identificar se a resolução foi feita da maneira correta por que? você vai tentar colocar ali um parênteses vai tentar colocar uma expressão lógica de comparação para que o seu amigo tenha esse grau de dificuldade um pouquinho maior para resolver mas a ideia é compartilhar experiências por que? ao você elaborar a expressão você também está treinando e ao resolver a expressão de outro amigo você também está treinando a resolução dos exercícios então o que a gente quer na verdade é que vocês treinem treinem essa resolução de expressões aritméticas como um todo eu acho que isso vai ser muito legal porque vocês vão ter a oportunidade de perceber tudo isso que a gente viu durante essa aula o que nós temos mais professor? Miguel teve uma outra dúvida alguns polos os estudantes estão se perguntando poxa gente beleza a gente está vendo algoritmo mas como é que isso vai se aplicar na minha vida prática como é que nós podemos ter exemplos do nosso dia a dia exemplos nesse sentido que nós possamos ter que vai ser aplicado na nossa vida futura quando a gente se formar então seria bom a gente fazer umas considerações a respeito dessa pergunta para a gente poder dar uma clareada melhor pessoal como é que eles vão atuar profissionalmente essas questões assim eu acho que a pergunta bem pertinente mas o que a gente está entendendo em lógica de programação é um conceito muito amplo porque em linguagem de programação tudo isso que a gente está vendo vocês vão utilizar eu vou dar só um exemplo um cliente de vocês quando vocês já estiverem formados ou daqui a pouco quando já estiverem estagiando e tudo mais vão falar olha eu queria resolver um problema aonde eu tenho uma escolinha lá que eu tenho que gravar e calcular as notas desses alunos como que eu faço isso você vai desenvolver um programa vocês vão passar pelas disciplinas de interface gráfica que fazia os botões fazer as telas aí você vai criar lá uma página de internet aonde vai ter lá o campo para a pessoa digitar o nome para digitar as notas por exemplo duas, três notas e posteriormente a isso você precisa mostrar a média para ele o que você vai fazer por trás disso ou seja a programação é isso que a gente está aprendendo sempre que você acessar um site que você tem que fazer por exemplo um cadastro online pede lá seu nome seu endereço seu telefone e tal e ele pede para você gravar registrar se cadastre aqui o ato de cadastrar nada mais é do que quando você preenche no formulário ele pega aquela informação joga numa variável guarda essa informação numa variável e depois salva ela num banco de dados para consulta posterior todas as vezes que eu consultar aquela informação num banco de dados ele traz a informação para uma variável para que eu possa trabalhar vou dar um exemplo um site fez o cadastro de duas mil pessoas aí daqui a pouco ele fala bem assim bom, eu quero saber dessas duas mil pessoas quem são os meus clientes com idade entre 18 e 22 anos ele já tem o banco de dados gravado ele vai fazer um algoritmo que vai buscar essa informação no banco de dados e vai calcular a idade vai pegar lá a data de nascimento vai fazer um cálculo de saber quantos anos aquela pessoa tem aquele cliente tem e depois ele vai separar de que forma os clientes entre aí vamos pensar na expressão na expressão aritmética os clientes maior de 18 anos maior ou igual a 18 anos e menor ou igual a 23 mostre para para o usuário que está me solicitando essa informação já temos aqui um algoritmo então tudo que vocês aprenderem essa programação vai ser feita por trás para o usuário aquele que está ali operando ele não vai perceber isso agora quando ele vê na tela o resultado do que ele pediu é porque houve esse processamento por trás que é o que a gente está aprendendo aqui em lógica de programação tá professor Alisson mais alguma coisa mas tem algumas aqui mas que infelizmente a gente já está isso já está nos 47 do segundo tempo entrando no clima de copa já falando nesses termos aí mas assim gente teve algumas duas mas como a gente não está nesse tempo a gente vai conversar sobre elas vai verificar de que forma a gente pode dirimi-las para poder ver como é que resolve as situações bacana é gente eu acho que por hoje então é só queria novamente agradecer vocês por estar aqui conosco pessoal aí que está de aniversário da cidade hoje mas principalmente voltar a frisar pratique gente procurem exercícios na internet nós vamos começar a soltar alguns exercícios no ambiente virtual exercícios resolvidos a gente vai pegar um exercício uma simulação vai resolver ela e vai postar lá para que vocês possam estar acompanhando também no mais queria agradecer agradecer ao professor Alisson pela presença essa noite novamente desejar bons estudos para vocês aí tenham sucesso e até a próxima aula